Não tenho mais ninguém, somente teu Senhor Eu venho aqui com o Pai, graça o maluco Não tenho mais ninguém, somente teu Senhor Eu venho aqui com o Pai, graça a tua moça Graça a tua moça Graça a tua moça Ajuda-me a honra Passa-me a honra Não tenho vida Passa-me Não tenho vida Passa-me a honra 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 Amém. 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 Vou usar o meu prejuízo Faça o meu prejuízo Não, sou você, faça o meu prejuízo Sendo o meu prejuízo Não, sou você, faça o meu prejuízo Não, sou você, faça o meu prejuízo Não, sou você, faça o meu prejuízo